Pois é, esse mês é o mês aí de luta contra o câncer infantil. O Hospital Géssere Amarante Faria, aqui em Dreamville, é referência no tratamento dos pequenos vítimas dessa doença. A instituição recebe pacientes de várias cidades em busca de atendimento e muito mais que isso, cheios de esperança. São histórias, são histórias aí de dedicação e amor à vida, que vamos mostrar agora, aqui na tela. Quem vê o João assim, brincando pelos corredores, nem imagina o susto que ele deu. Desde o final de 2016, mês de novembro, dezembro, ele apresentava manchas roxas nas pernas, especialmente. E a gente, ele sempre frequentava o pediatra, mas nada assim que chamasse atenção, porque a gente via que eram batidas, né? Batia na bicicleta, na motoca. Aí, em 30 de janeiro, eu levei ele para uma consulta e o pediatra, no primeiro momento, também disse, ó mãe, assim, isso aqui é normal para criança ativa, sinal de saúde. Mas de qualquer forma, eu vou ter que pedir um hemograma. O exame confirmou leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer muito comum entre crianças e adolescentes, que começa dentro da medula óssea. Tem neoplasias que incidem mais em determinadas faixas etárias, tipo, tem tumor ósseo, que é mais na adolescência, tem a leucemia, a faixa etária mais, que mais prevalece entre 2 e 6 anos. Mas não quer dizer que um bebezinho não possa ter e um adolescente não possa ter. Então, é só porque é a fase mais crítica, mas não... talvez por isso que mostra que tem esse aumento maior. Para a mãe, o diagnóstico era o começo de uma batalha que seria vivida longe de casa, a quase 200 quilômetros de distância, no Hospital Infantil de Joinville. A gente foi muito bem recebido, apesar de todo aquele choque, aquele impacto que a gente estava, a gente via o transferido de outro hospital. Nós chegando aqui, a gente foi muito bem recebido, bem orientado. Eles procuravam, assim, além de orientar, nos acalmar. Então, a gente fez uma família aqui. Hoje, cerca de 60% dos casos atendidos são de pacientes que vêm de outras cidades. Famílias que mudam a rotina e alimentam a esperança diariamente. Sete em cada dez pacientes saem daqui curados. O índice está ligado diretamente à preocupação com a qualidade de atendimento na unidade. Em países mais pobres, por exemplo, o percentual de cura do câncer infantil chega a 20%. O Hospital Infantil, ele é o primeiro hospital totalmente SUS, que ele só atende o Sistema Único de Saúde, que ganhou a certificação ONA, que é um certificado de qualidade. Isso mostra que ele tem uma diferença grande de outros hospitais. Outros 14 hospitais catarinenses têm essa mesma acreditação. Mas só o infantil é o único público, 100% SUS, com o certificado válido. Suporte gratuito que renova as forças de quem enfrenta junto essa doença. Por ano, são mais de 12 mil novos casos descobertos no Brasil. A filha de Dulce Lene faz parte desse número. Há seis meses, Isabela trata uma leucemia. Fizemos o teste da medula, onde estava comprometida a medulinha, com 80%. Não era 100% então, a gente chegou a tempo. É um buraco no chão, tua vida desmorona, tu não sabe o que tu vai fazer. A palavra câncer assusta, tu não sabe se ela vai resistir, se ela vai responder. Tanto Isabela quanto João ainda têm uma batalha longa pela frente. Enquanto os dois brincam sem entender as dificuldades do dia a dia, o câncer, mesmo tão assustador, é capaz de deixar grandes lições. Ah, muitas, né? Muitas, assim, fé, amigos, amor, dedicação, sabe? Talvez a gente não tivesse todo esse tempo pra ele. E quantas pessoas que a gente vê que ajudam, que são solidárias, sabe? Esses voluntários do hospital, os funcionários. Tanto carinho que a gente recebe com ele, então, sabe? Muitas lições, muitos. Amigos que a gente nem imaginava encontrar, sabe? Ter mães, pais, crianças, que são lições de vida pra gente. Faz amizade aqui também? Muita, muita, muita. Sabe, isso que fortalece a gente. A gente troca informações, a gente troca alegrias e tristeza, sabe? Então, uma tá com dificuldade, liga pra outra, pergunta, vai buscar força. E manter a esperança sempre. Sempre. Esse, sabe, é o ponto forte, sabe? Confiança, esperança e gratidão. Somente isso. A gente não pede dinheiro, a gente não pede meios materiais. A gente vê a importância de estar junto. Porque no momento você tem, no momento escorre pelos dedos. A gente viveu isso. Eu tinha ela e por um milésimo de segundo eu não tive. E hoje ela tá aí, correndo. Então, a gente tem essas palavras. Esperança e gratidão. Pelo hospital, pela vida, pelos amigos, pela família. E por saber que Deus permite.